Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Oh princesa, por favor não vá Então vou estar no chão que tenho no meu peito Tanto amor guardado o meu coração Quantas vezes só preciso me darei ao mundo que eu te amo E você vai ser o lugar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocube a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais lhe dizer adeus Pra nunca mais lhe dizer adeus Eu acho que o coletivo é